Então, é assim que sou, é isso, é tudo que sei, E devo escolher viver por tudo que eu possa dar, É a faísca que faz o poder crescer, E eu defenderei meu sonho se eu puder, Ele é o símbolo da minha fé em quem sou, Mas você é meu único, E deve seguir na estrada que se estende adiante, E não deixarei meu coração controlar minha cabeça, Mas você é meu único, E assim não dizemos adeus, Não dizemos adeus, E eu sei o que tenho que ser, Imortalidade, Eu faço a minha jornada através da eternidade, E guardarei a lembrança de nós dois, Dentro de mim, Cumpra o seu destino, Ele está lá dentro da criança, Minha tempestade jamais passará, Minha fé está com o vento, O rei dos corações, O brincalhão selvagem, Mas nós simplesmente não dizemos adeus, Não dizemos adeus, Eu falei com que todos lembrem de mim, Pois encontrarei um sonho que deve se tornar realidade, Cada pedacinho meu deve conseguir, Mas você é meu único sonho, Eu sinto que não tenho um papel no amor, E com a mão no coração, Encontrarei o meu caminho, E eu as farei me entregar, A imortalidade, Há uma visão, E uma chama em mim, Eu grudo a lembrança, Aqui dentro, E nós simplesmente não dizemos adeus, Não dizemos adeus, E com todo o meu amor por você, E com o que nós façamos, Não dizemos adeus, Não dizemos adeus, E com todo o meu amor por você, 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 Obrigado.